Ninguém tá puro, baby, confesso Umas quero amor, outras eu só quero sexo Vazio por dentro, mas o bolso tá como Naquele jeito, churro que ela joga o redondo Sou o perdido, mais procurado Com rugos de petreira, com as gatona do rapaz E quem tiver moral, vou vir falar da minha vida O pai não vale nada, mas não gosta de mentira Foi na curva do S que eu te encontrei Mas a partir de lá fiz sua vida, nunca Já que ninguém tá puro, vou entrar na sua mente E tatuei meu nome antes de gozar Ligou Guilherme é faixa, é fato 4M nato, mestre na noite paulista É tudo puta, falei pro trap laudo Por isso eu compro todas vingas, escravidão à vista Ligou Guilherme é faixa, é fato 4M nato, mestre na noite paulista É tudo puta, falei pro trap laudo Por isso eu compro todas vingas, escravidão à vista É tudo puta, tudo puta, é tudo puta Ninguém tá puro, baby, confesso Umas quero amor, outras eu só quero sexo Passe por dentro, mas o bolso tá como Naquele jeito churro que ela joga o redondo Sou um pestido, mais procurado Com vulgo de petreira, casgatona do rapaz Ali quem tiver moral, vou vir falar da minha vida O pai não vale nada, mas não gosta de mentira Foi na curva do S que eu te encontrei Mas a partir de lá fiz só vida Já que ninguém tá puro, vou entrar na sua mente E tatuei meu nome antes de gozar Ligou Guilherme, é fácil, é fato 4M nato, mestre na noite paulista É tudo puta, falei pro trap laudo Por isso eu compro todas as vingas, escravidão à vista Ligou Guilherme, é fácil, é fato 4M nato, mestre na noite paulista É tudo puta, falei pro trap laudo Por isso eu compro todas as vingas, escravidão à vista É tudo puta, tudo puta, tudo puta É tudo puta, tudo puta, tudo puta Ave Maria, tinha que ser o senhoria É amiga, infelizmente ninguém tá...